A CIDADE NO BRASIL 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 NO BRASIL DEUTEI EM NOCHÃO E EU A BRIGER-ME À CARDENCIA DA PUTREFACÃO EU EU ERA A Авél надо NÃO SOU A mel Não passo mais nenhum papel As minhas palavras nada têm a dizer-me Os meus pensamentos Enxugou o sangue das imagens. O meu drama não aconteceu. Atrás de mim monta-se a cena. De gente a quem o meu drama não interessa. Para gente a quem ele não diz respeito. Já não vou dizer. O meu drama... Se ainda pudesse acontecer. Realizar-se-ia no tempo da devolta. O meu lugar. Caso o meu drama tivesse acontecido. Seria dos dois lados da frente, entre as frentes, por cima. Um ponto-se-me no meio da comunidade. E a tiro pedras aos polícias. Soldados blindados. Vidros à prova de bala. Sou focado pelo vómitas. Não fui contra mim mesmo. Eu! Traste um vidro à prova de bala. Os meus propósitos são cuspe e escarrador. Faca e ferida. Dente e coela. Escoço e corda. O meu drama não aconteceu. O meu prescrito perdeu-se. Vou para casa e mato o tempo sozinho. Com o meu eu não dividido. O meu... O meu... O meu... O meu... O meu... O meu... Às-me próprias do mundo, em nome das vítimas. Rejeito todo o esperma que recebi. Transformo o leite do meu peito em um menino mortal. A negra o mundo que fiz nascer. Entre as minhas coxas, estrangulo o mundo que fiz nascer. Abaixa o vicinal da rendição! Vem ao ódio, despreza, revolta, à morte! Para abraçar os vossos quartos com facas de talento. Saberês a verdade. Aplausos 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 Tchau, tchau.